Estamos contra a Mad... Acabei não vendo a... Ele tá com um time hard de trick room, é isso? Não, não é hard de trick room, mas é um time de trick room bem... Bem consistente... Hummm... A gente entra com o Pledge? Vamos sim, vamos tentar de novo... Venossaur... Primarina... E atrás... Eu quero levar o Torco... Pra dar uma parada aí nesse trick room do nosso adversário... Hummm... Talvez não... Vamos levar o Paniper... E o Dracovish dessa vez... Tá bom? Depois que a gente utilizar o... O Pledge... Que a gente conseguir setar o Pantano... Aí é muito possível que a gente... Que a gente dê o Danamex com a Primarina, tá? O Dracovish não é um Pokémon que a gente... Que seja preferível dele usar o Danamex... Ele pode fazer um Double Target na nossa Primarina aqui... Mas eu acredito que o nosso Venossauri seja mais rápido que todos os Pokémons adversários... Hummm... O Roserange não vai tomar muito dano... Mas eu acho que a gente tanca... Acho que o objetivo mesmo é a gente matar a Indeed a princípio, tá? Então vamos pra cima da Indeed dele... Com uma Tática de Pântano... Grass Pledge... Water Pledge... Eles se combinam... E... A Indeed não caiu... Mas a gente setou o Pântano do lado do nosso adversário... Slow de Bomb na Primarina... Hummm... Safeguard... Ele pensou que ia dar Sleep Pounder, né? Tá bom... Como a gente tá preso no Grass Pledge... Então é isso... Aqui já começa a ficar um pouco mais... É... Suave... Pra gente entrar com o Dracovic, tá? Eu ia crescer com a Primarina, mas ela tomou muito dano... Muito dano mesmo... Hahaha... Vamos de Hyper Voice... Vamos de Hyper Voice... Nos dois... Acho que a Indeed morre nesse turno... A gente deve estar mais rápido do que os dois... Por causa do... Do sistema de Pântano, tá? O Pântano ele fica a 4 turnos... Do lado do nosso adversário... E a Primarina tá mais rápido... A Indeed tá no chão... A Roserente toma um pouco de dano... Maravilha... Sleep Pounder... Ele veio de Sleep Pounder... Pra cima do Dracovic... Ele previu a troca... Ou ele... O que será que aconteceu aqui? Hahaha... Dusclops... Wiseglass... Já viu os nossos dois itens... Ele vai conseguir ativar... O... O... O Trick Room dele... Não tem o que eu fazer... Não temos o que fazer agora... Hum... A gente não acorda nesse primeiro turno com o Dracovic... Porque ele não utilizou nenhum golpe ainda... E aqui não tem muito o que fazer... Vamos dar um... O Hyper Voice de novo... Vambora... O Roserente também resiste ao... O Desinglin... Ele vai vir do Trick Room... Ele poderia simplesmente atacar e matar a minha Primarina, tá? Mas ele deve estar aguardando que ele deve estar com o Hyperior atrás... E encarou a Primarina como a principal ameaça... Bem... Aqui foi um dano... Gratuito... Dos Clops... Que vai ser tal Trick Room... Maravilha... Os Pokémons dele estão bem lentes... Por causa do... Do Pântano, né? Então os dois Pokémons deles vão atacar primeiro... A gente já dormiu o primeiro turno com o Dracovic... Hum... Temos o Terreno Psico... Safe Guard... Swamps... Maravilha... A Primarina não é mais condição de vitória... Acho que a nossa condição de vitória passa a ser o... O Dracovic... Ou... O nosso... Venossaur... Vamos lá... Vamos ver... Vamo lá... Night Shade... Does os Clops... No Dracovic... Maravilha... New Storm nele também... Vale for... O Dracovic tá no chão... Recebando no Critico... A gente vai dar mais um pouco de Cheap Damage aí, Por cima dessa... Dessa Roserade É isso aí O nosso Pelipper Não tem Um golpe de água A gente vai deixar o Venossaur Para o final Ele vai setar a chuva Para a gente Ele está vendo minha live Na verdade Um jogador mais experiente Acho que é mais fácil De ele enxergar o que a gente estava tentando fazer A gente vai vir para cima da Roserade E a gente vai dar um Protect Com a nossa Primarina Deixa eu ver Quanto está o túnel do Pantano Pera aí O Pantano já acabou Acho que a nossa A nossa Primarina Ele é mais rápido do que a Roserade É mais rápido do que a Roserade Por causa do Trickle Run Então vamos dar um Danzing Blame Vamos dar um Hyper Voice Os dois Pokémons Vamos lá Vamos atacar Vamos ser agressivos Pain Split O Pelipper não tem muita vida Mas está aí Como eu falei A gente estava Mais rápido do que ela Agora O Pelipper também é mais rápido do que a Roserade Está no chão Ele deve ter trazido o Hyperion Atrás agora Acabou o Safeguard Ele trouxe o Rotom Nossa O Trickle Run está ativo ainda Mais dois turnos de Trickle Run O dos Clops Ele é o Pokémon mais rápido em campo E pelo visto Ele não bate muito bem Na nossa Primarina E o Rotom Ele é mais rápido do que o Roserade Ou seja, a gente vai atacar primeiro Esse cara Vamos lá Hyper Voice na chuva Vai bater muito forte E a gente ainda tem O nosso Dynamex Com o nosso Venossaur Atrás A gente vai bater bastante Nos dois Pokémons E como eu falei Agora o nosso Venossaur A nossa condição de vitória Totalmente Esse Rotom está batendo muito forte Sinceramente eu espero Que ele mate o Pelipper Ou a Primarina aqui A gente causou bastante dano no Rotom Mostrando que ele é Ele é focado totalmente em ataque E o nosso último Pokémon É o Venossaur Ele sabe disso Ele é super efetivo Nesse Rotom A gente ainda não gastou Nosso Dynamex também E no Trick Room E no Trick Room E no Trick Room O nosso Venossaur Ele é mais rápido do que o Rotom dele Tenho quase certeza disso A nossa Primarina está aqui Com pouca vida Desde o começo do jogo E para a tática Desse nosso adversário Último turno de Trick Room Talvez ele até Dê um Um Max Guard No Rotom dele Mas a nossa jogada aqui É Max Overgrowth Tá Não tem muito o que fazer E mais um Hyper Voice Aí da Primarina Um dos Clopes É um Pokémon muito tanque E ele deve aí Fazer um Plane Split No nosso Venossaur Tirando bastante vida dele Tem Split nele Agora ele vai recuperar Bastante vida dos Clopes Ele não deu Protect Com o Rotom O Rotom Ele é mais lento Do que o nosso Venossaur Maravilha Bom saber disso Porque esse é o último turno De Trick Room O Rotom está no chão Eu acho que ele esqueceu Que o Rotom toma super efetivo Do tipo Planta Não é possível Agora é Dos Clopes Contra o Sapão Aqui E até onde eu sei O dos Clopes Não aguenta o Venossaur Em cima do terreno De Grama Mais rápido Do que ele Com Max Overgrowth O terreno de Grama Ele busta Acredito que 50% Os golpes Do tipo Grama Tá Então A batalha foi cancelada Essa batalha foi nossa Olha aí Nossa segunda batalha Com o time de De Pledge E já conseguimos Nossa vitória De virada Fica registrado aí E aí E aí